Excelente! Deus está se segredando! Paulo! Excelente! Ele está se restringindo! Não me renova! Agora é ele! A gente tem que ser a culpa! Faga a culpa! Resolva a culpa! Faga o conselho! Faga o conselho! Porque ele está se segredando! Ele está se segredando! Ele está se restringindo! Você está nos paredes! Por isso! Somente os cristãos escondidos! Não é o nome dele! 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 Não é? Não é o nome dele! Eu estou entendendo! Não é o nome dele! Não é o nome dele! É o nome dele! craftça, Vicky! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, não! Mais um, mais um, mais um! Você é aléu dos caminhos, para te mostrar em todos os seus caminhos, E ele ainda garante nas mães. Mas como parceram, como pé e tem aerLucic, calcalará o照ório naívea, e owenho até fez Por quê? Porque equilibramente, meu ouro, só tem aquele debate pra calcularar hoje. Só porque, gente ama. Se a gente выше, que a gente quer, é o que a gente quer, é o que lá! Minha sala é uma fuma, é nova, se acertar a luz, só quem os amarrar. Minhas pessoas também são covardes. O médico consegue nos assistir? É uma pessoa que tem protecência, mas não merece, ou que ela corre teu dizer? Estão conhecidos, quem os amarrão pode ganhar se sentir? Quem eles assim Simone falou e nós själva os vós, eles são o Guarda Silvia e João. Ele está salvado, porque ele está guardando Ele está escondendo, dos dados inflamados Ele está segredando, porque ele é meu Eu vou te assinar, porque ele é mais Mas como é que ele te faz, é como ele faz Quem pode sentir, este ano sobre o real Quem pode sentir, aguarda Sobe eixuga, e encolte, o povo não fica Os anos caralhos Envolte, o pai barata, os anos caralhos Envolte, o pai barata, os anos que reina Ele está guardando Ele está guardando Ele está guardando Amém. 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 O que é que ela manda aí? O que eles veem que eu não pensei de fazer? O que é o lançamento? Todos viram de geral Não vem pra essa de melhor divorciar E nós temos a liga enfeitada Mas todos perguntam se você iria até o fim Olha, eu vou lá, vindo aqui a nossa lida E o que eu respondo é o que eu sei de que sim Olha, eu vou lá, vindo aqui a nossa lida E você iria de fazer? Paga essa capa do que o marido É você, não tem você Mas tudo bem, ó Pega essa capa do que o marido O que eles veem que eu não pensei de fazer? O que eu não pensei de fazer? Pega essa capa do que o marido É você, não tem você A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?